A igreja, ela é crer em Deus, o problema é que o diabo tenta roubar essa fé, e como muitas pessoas o diabo não consegue roubar essa fé, ele começou então a trabalhar de uma forma diferente, para que essa pessoa tenha uma fé inoperante no reino de Deus, então o cristão tem fé, eu tenho fé, senão eu nem estava aqui, você tem fé, senão você nem estava aqui, mas o problema é que o inimigo tem trabalhado de uma forma que a nossa fé seja de forma errada, que percamos a fé genuína, então a maioria da fé de hoje em dia, ela é sensorial, é uma fé emocional, preste atenção, sensorial e emocional, é a maioria das pessoas cristãs tem essa fé hoje em dia, só que a fé emocional, a fé sensorial, ela não se sustenta, o cristão não sustenta-se na palavra, sensorial porque, emocional porque ela vai pelo sentir, é uma fé baseada no sentimento, a pessoa vem para a igreja, como agora acabamos de cantar, alguns hinos gostosos de cantar, um hino que ela gosta, toca a emoção dela, toca a alma dela, às vezes ela até chora, ela começa a crer na hora da música, o pastor prega, toca o coração dela, o Espírito Santo começa a trabalhar, ela começa a crer na hora da mensagem, ela faz uma campanha de sete semanas, ela começa a crer durante a campanha, mas a fé sensorial, a fé emocional, é trabalhada pela emoção, então precisa de alguma coisa que me motive, para que eu tenha fé, uma vez em que eu esteja desmotivado, a fé já não funciona, é como se ela se esvaísse, é por isso que tem muito crente, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está animado, muito animado, outra hora está desanimado, é por isso que tem muito crente que fala assim, Deus é maravilhoso, eu não tenho nada nessa vida melhor e maior do que o meu Deus, e tem dia que Ele está, eu não sei o que eu faço dessa vida, ah que vontade de largar tudo, porque Ele oscila tanto, porque a fé dEle é sensorial e emocional, é pelo sentir, e sentimento muda, sentimento varia de tempo em tempo, de um dia para o outro, de uma hora para a outra, de um momento para o outro, ou vai me dizer, que você nunca esteve em um momento, feliz, contente, às vezes conversando com alguém, e às vezes uma palavra que alguém diz, a sua emoção muda, o seu sentimento muda, você perde a graça, você já não sabe nem o que falar mais, a sua emoção começou a mudar, a emoção muda de um tempo para o outro, na vida de todas as pessoas, as mulheres têm uma variação de hormônio muito maior do que os homens, então é mais fácil, uma mudança de sentimento, tem dia que você mulher, acorda, olha no espelho, dá um sorriso e fala, puxa como que eu sou linda, eu sou um espetáculo da natureza, tem dia que você olha e fala, meu Deus, o jeito de laranja, meu cabelo está um bagaço, como que eu estou feia, como que eu estou gorda, ou como que eu estou magra, ou como, a emoção, ela muda e traz para a pessoa, faz a pessoa enxergar de forma sentimental, não o que é, mas o que está sentindo, o que ela está vivendo naquele momento, pessoas que precisam ser motivadas o tempo todo, para ter sentimentos bons, momentos bons para passar, acreditar, mas uma fé governada por sentimento, não é suficiente, para te dar estabilidade, e um cristão tem que ser estável, ele tem que ser estável, ele tem que estar firme na hora da alegria, e firme na hora da tristeza, ele tem que sorrir com fé, sorrir com fé, e se tiver que chorar, chore, mas chore com fé, mas as pessoas hoje em dia, só tem fé quando sorrir, quando o choro vem, a fé desaparece, porque não é uma fé genuína, Jesus chegou na aldeia de Betânia, e ele já tinha proposto, eu vou lá, eu vou ressuscitar Lázaro, quando ele chegou, perto da aldeia de Betânia, quem que ele encontra? A irmã de Lázaro, Marta, e ele fala para ela, conversa com ela, ela chega, olha para ele, ela era uma mulher de fé, preste atenção meu irmão, tinha um problema na fé dela, mas ela era de fé, não era falta de fé, era um erro, a fé dela estava errada, ela chegou para Jesus e falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, isso não é acreditar irmão? Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor curava o meu irmão, ele estava quase morrendo, mas o Senhor é poderoso para curar, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela tem uma fé, fé, mas uma fé, ela tem o olhar do passado, se estivesse aqui, mas agora já foi, a fé do passado, não muda nada agora, a fé do passado, não transforma nada, não importa se você era uma mulher de fé, a sua vida acontece agora, aí Jesus olha para ela e vê que a fé dela está lá no passado, aí Jesus então tenta trazer ela para a realidade, aí Jesus traz a fé dela para o hoje, ele tenta, ele fala assim, mas o teu irmão há de ressuscitar, ou seja, ele traz a fé dela para cá, teu irmão vai ressuscitar, ela disse, se o Senhor tivesse aqui fé no passado, ele traz para agora, mas ele vai ressuscitar, quando Jesus tenta trazer a fé dela para agora, ela dá um salto, ela passa pelo presente e vai lá no futuro, sim Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, fé no passado e fé no futuro, mas o que acontece, a fé que acontece, a fé que opera é no presente, aí Jesus pega e chama a atenção dela, disse, olha, se tu creres, ou se você acreditar, agora, se você crer, agora, tu verás a glória de Deus, se você crer ontem, não tem como crer ontem, você creu, é passado, você crerá, amanhã é futuro, mas o que opera é agora, é o momento, então a tua fé tem que está no agora, tem gente que tem fé, mas no passado, quando eu era da igreja tal, quando tinha o pastor tal, quando eu fazia tal coisa, isso é passado… tem gente que tem fé no futuro, ah, vai acontecer, mas e agora? Como que está a sua fé? fé, às vezes não é falta de fé, é que ela é colocada, de forma errada, mas porquê que a fé, se torna sensorial e emocional? Já me ouviu, certamente você me ouviu falar, quem está comigo aqui, mais de 20 anos, já ouviu sempre falar sobre isso, fé, não tem nada a ver com sentimento, olha, eu recebi uma oração e arrepiei todinho, Deus fez o milagre, senti aqui, tá, você pode sentir, isso é emoção, você pode sentir, ser algo de Deus, você pode sentir, nem ser algo de Deus, apenas uma palavra que liberou lá no seu cérebro, um gatilho da emoção, e você, oh que legal, ou pode ser de Deus? Pode, mas o problema não é você sentir ou não sentir, é você achar que a sua fé está no sentir, sentiu, agora vai, eu sentia que Deus vai fazer, mas o que você sente agora, pode não sentir amanhã, o que você está sentindo agora, pode não sentir agora, antes de dormir, então fé não tem nada a ver com sentimento, ah pastor, eu orei, e as coisas não acontecem muito, aí tem uma amiga minha, conversei com ela, e ela disse que orou, e que três horas da manhã, ela foi acordada por um anjo, e o anjo apareceu todo de branco, resplandeceu a luz no quarto dela, ela teve a visão do anjo, eu queria ter a fé que essa mulher tem, de ver um anjo, isso não é fé, porque se fé não tem nada a ver com sentimento, fé também não tem nada a ver com visão, não importa o que você sente, não importa o que você vê, o importante é o que você crê, a fé tem a ver com crer, acreditar, acreditar que é para hoje, que é para agora, a palavra de Deus é liberada para a sua vida hoje, se tu creres, verás a glória de Deus, eu creio ou não creio? Então, primeira coisa, a fé tem que ser para agora, agora o problema das pessoas perderem a fé, preste atenção, é muito simples, perderem a fé genuína, e passar a terem fé sensorial, ou fé emocional, fé que só move ele nos momentos em que ele está com uma sensação boa, que ele está feliz, que com a primeira dificuldade ele afasta da igreja, ele desiste de Jesus Cristo? É muito simples, olha, tudo o que aconteceu com Jesus, a gente vai ler a história, vai lendo a história de Jesus, acontece algo, para que se cumprisse o que estava escrito, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, para que se cumprisse o que disse o profeta tal, tudo o que acontecia com Jesus, tinha um link, a um algo que havia, que estava registrado nas escrituras lá atrás, Jesus Cristo morreu, lá na cruz do Calvário, ele sofreu muito, ele foi açoitado, machucado, ferido, o corpo dele ficou cheio de feridas, de chagas, e nós fomos sarados e curados por isso, mas lá atrás, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, o cachique nos traz a paz, estava sobre ele antes de acontecer, então tudo o que aconteceu com Jesus, ou tudo o que acontece, está prioritariamente ligado a palavra de Deus, e não a fé, a palavra de Deus, então logo, a fé com sentimentos, ela não serve para nada, ela muda, o sentimento muda de uma hora para outra, mas e a palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, a palavra de Deus é a mesma, a mesma de cinquenta anos atrás, de cem anos atrás, de quinhentos anos atrás, de mil e quinhentos anos atrás, e quando nós formos para a glória, nós vamos ser julgados pela palavra, galardoado pela palavra, e ela vai permanecer, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é tão importante, que a Bíblia chama Jesus de a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, diz a epístola de João, a palavra de Deus é importante, então a minha fé, uma fé genuína, não é baseada em sentimentos, é afirmada na palavra, eu posso até sentir que não está legal, mas se a palavra de Deus diz, então eu creio, eu posso sentir por alguns momentos, que eu não sou filho de Deus, mas quando eu olho para a palavra de Deus, ela diz que o mesmo Espírito testifica com o Espírito, que nós somos filhos de Deus, eu posso até me sentir uma criatura de vez em quando, mas eu me senti criatura, não diz que eu sou criatura, a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, deixaram de ser criaturas João 12, e passaram a se tornar filhos de Deus, eu sou filho de Deus, não porque eu sinto, mas é porque a palavra de Deus diz que eu sou eu vou morar com Deus na eternidade, não é porque eu sinto, embora eu possa sentir, mas é porque a palavra de Deus diz que aquele que crê com o coração, e confessar com os lábios será salvo, é porque eu creio naquilo que está escrito, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, grave bem isso, na verdade eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer em uma frase, automaticamente você entendeu o que eu disse até agora, mas sintetizando em uma frase, a verdadeira fé não está baseada no sentir, e sim no saber, a verdadeira fé não está no sentir, está no saber, não é o que eu sinto, mas é o que eu sei, é o que eu conheço da palavra de Deus, como eu disse tudo o que acontece está afirmado na palavra de Deus, não necessariamente na fé, pastor, então a fé não é importante? Sim, a fé é essencial, mas a fé na palavra de Deus, então a palavra de Deus é a base para todas as coisas, sem a palavra de Deus a fé é a fé, é a fé em qualquer coisa, e não serve para nada, eu preciso ter fé, mas a minha fé tem que ser genuína, na palavra de Deus, eu não posso ser governado por sentimentos, porque o Senhor não te chamou para viver um tempo com Ele, o Senhor não te chamou para viver um momento com Ele, o Senhor não te chamou para viver alguns anos com Ele, Ele te chamou para viver a eternidade com Ele, e essa eternidade, você precisa colocar a sua fé, na palavra de Deus, sentimentalismo não muda a vida de ninguém, você já ouviu alguém falar que recebeu algo de Deus porque estava chateado, porque estava magoado, ah eu estou chateado, eu estou magoado, Deus, o Senhor está vendo o quanto eu estou sofrendo, o Senhor está vendo o que fulano está fazendo comigo, Deus, o Senhor está vendo e chora diante de Deus, se sente aquela vítima, aí Deus vai e abençoa, não, esse tipo de sentimentalismo que Deus não se importa a minha lágrima não move a mão de Deus, o meu choro não move a mão de Deus, se não tiver baseado, firmado e fincado na palavra Deus é justo e é igual para todo mundo, quando você pede algo, Ele diz para mim, para você e para quem quer que seja se você estiver em mim e se a minha palavra estiver em você, aí pode pedir que eu vou fazer para que a sua alegria seja completa, mas se você não estiver em mim e se a minha palavra não estiver em você você pode chorar, não vai mudar nada, o caminho é igual para todos, o que você está pedindo, Deus vai fazer se você estiver firmado e fincado na palavra de Deus, agora preste atenção e não fica chateado pastor, então porquê que eu falo mais das coisas que eu sinto no dia a dia, eu falo mais dos sentimentos do que eu sei, eu falo mais, o Senhor falou assim que a fé não é sentimento, é saber então porquê que eu falo mais do que eu sinto, do que eu sei, é simples, porque você não lê a Bíblia se não lê a Bíblia, não sabe, se não busca conhecimento, não tem então vou falar de que? de sentimento, o que eu estou sentindo não é tão importante quanto a palavra de Deus diz, eu tenho que parar com esse negócio, eu acho, eu acho, eu acho e começar a falar, a Bíblia diz, está escrito, baseia-se na palavra de Deus e aí você vai ter vitória, quem não conhece a palavra de Deus, coloca a sua base no sentimento e no que os outros falam que bom, que bom que você chegou ao final do vídeo significa que você esteve até aqui, é porque Deus tocou o seu coração, falou com você e abençoou você, inscreva-se em nosso canal que toda semana eu mando duas, três mensagens para abençoar a tua vida e não se esqueça, se abençoou você, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém ajude a salvar vidas, através do canal do pastor Sidney Luiz se você não pode ir, você pode enviar um abraço carinhoso, no amor do mestre Deus abençoe você e a tua casa